Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Glaucio Grangeiro e eu sou do canal Nem Te Conto. Então pessoal, esse mês de maio Nem Te Conto está de parabéns, estamos completando um ano de canal. Então um ano juntos de muitos vídeos, muitos preparativos e eu espero que venham muitos outros mais. E nesse vídeo de hoje eu vim contar para vocês como que vai ser esse mês de maio, a comemoração de um ano do canal. Então eu vou tentar postar vídeo todos os dias, é uma espécie de veda. Eu sei que o veda são vídeos todos os dias no mês de abril ou no mês de agosto, mas eu não podia estar fazendo isso no mês de abril. Então eu tive que esperar para maio, que é um mês especial para o canal, que é quando o canal completa um ano. Então vamos dizer que será o nosso veda de maio. Então nesse mês eu vou dividir os vídeos em algumas categorias, tá? Então vai ter os vídeos de preparativos da Festa Lego, que vai acontecer nesse mês. E nessa festa eu vou tentar estar fazendo passo a passo das coisinhas que eu vou estar criando. Não são tantas, são poucas, são passo a passo às vezes que são bobos assim, coisas bem facinhas mesmo de fazer. Mas que às vezes tem pessoas que não sabem como fazer, estão procurando uma ideia e isso pode ajudar alguém. Outro tipo de vídeo será o que vai ter a tag morando sozinha, tá? Então quem me acompanha aqui no canal sabe que eu estou estudando em outra cidade, que está mais ou menos a 100km, né? De onde eu moro e eu vou e volto todos os dias. Então são tipo quatro horas na estrada todos os dias, duas horas para ir, duas horas para voltar. E isso vai se tornando cansativo. Talvez agora, nos primeiros períodos do curso, eu consiga estar tendo essa rotina. Mas mais para frente, quando vieram os estágios, então as coisas vão se complicando e eu pretendo morar lá na cidade mesmo. E aí eu comecei a comprar umas coisinhas para estar montando a minha casa e eu vou estar mostrando para vocês nos vídeos. Outro tipo de vídeo serão as tags me conhecendo melhor, então vou falar algumas coisas sobre mim, algumas curiosidades. E outros vídeos eu já tinha gravado aqui no canal, que nunca consegui ir ao ar. Então eu fui editando e vai sair nesse mês de maio. Então eu espero que vocês gostem e me aguentem todos os dias, porque eu sei que não é fácil, não é difícil. Mas eu prometo tentar fazer vídeos curtos, tá? Eu não quero vídeos maiores do que 10 minutos, de preferência são vídeos bem menores até 5 minutos. Mas claro que vai ter um ou outro que vai ser maior, tá? Mas essa é a minha ideia para esse ano de canal. Então eu quero agradecer muito, muito mesmo, tá? Cada um, cada um que é inscrito aqui no canal. Quem também não é, mas também acompanha os vídeos. Porque tem muita gente que acompanha os vídeos, mas que não se inscreve no canal. Então eu sei disso. Então isso é muito gratificante, saber que você pôde ajudar alguém. Nem que seja com a ideia de como fazer, de como preparar uma lembrancinha, tá? Um personalizado, ou mesmo do que comprar para uma festinha de tal tema. E eu gosto muito quando alguém vai e me diz, ah, vou fazer no mesmo tema. Então eu estou acompanhando suas ideias para tentar fazer parecido, fazer igual, tá? E eu acho isso muito bacana. Assim como tem muitas outras pessoas aqui no YouTube, muitos canais que eu acompanho. E que me ajudam muito também nas minhas ideias, nas coisas que eu quero fazer. Para esse primeiro ano de canal, eu consegui alcançar a meta. Porque todo mundo deve ter meta na vida, claro. E não deixar solto. Então quando eu criei o canal, a minha meta era que em um ano eu tivesse 1.200 inscritos. Ou seja, tipo 100 inscritos por mês. E graças a Deus eu consegui passar desse número que eu estabeleci. O número de visualizações também aumentou. Ou seja, isso tudo é sinal de que as pessoas estão gostando do que você está postando. E eu espero que o canal continue crescendo, consiga alcançar mais pessoas. E eu fico muito feliz com isso, tá? Então assim, primeiramente eu queria agradecer a Deus e segundo a vocês. Porque o canal só existe porque vocês estão aqui acompanhando. Então esse é o vídeo de hoje. É um vídeo mais de agradecimento, tá? E de tipo planejamento, digamos assim, do mês de maio. Para vocês saberem como que vai funcionar esse mês de maio. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada mesmo por assistir aqui o nosso canal. Obrigada mesmo, tá? Então super beijo, um grande beijo no coração. Fiquem com Deus e tchau! Tchau!